Fala aí pessoal olha eu aqui de novo mais uma vez para mostrar a vocês na nossa série de vídeos pré-lançamentos os nossos não os nossos né os vídeos eita gaguejada do caramba os jogos que vão ser lançamento no ano de 2016 então vamos pegar aqui os principais e vamos dar uma observada a gente já falou sobre Street Fighter 5 quase que eu falo 4 e aqui a gente tem Avengers vamos ver a data do lançamento e mostrar um pouquinho das imagens primeiramente quero agradecer a todos os inscritos pelo apoio que a gente tem dado e pelas visualizações e se você ainda não é inscrito se inscreva que nós agradecemos muito a sua inscrição ok isso aqui é para pirralhada e o jogo tá muito bom que você vai jogar o jogo de um público mais infantil mas é um jogo de ação de um a quatro jogadores ou de um a três jogadores muito bom é que eles fizeram a edição dos Vingadores e o homem de ferro aqui tá bem renderizado você tá vendo a imagem aí full HD em alta definição você pode colocar em 1080p o vídeo do YouTube você vai ver do que eu tô falando as regiões metálicas do homem de ferro e aqui temos o Hulk e eles não perdem a essência do Lego antes do Lego ele era era um bonequinhos que você comprava agora eles fazem o jogo ficou muito legal que o boneco se quebrava você era eu tinha muito é muito boneco Lego muito Playmobil infelizmente às vezes eu quebrava amigo quebrava por aí vai aqui você tem um jogo super divertido legal e vamos esse aqui o preço tá salgado mas aqui é a edição de luxo a data 28 de janeiro de 2016 ou seja dia 28 de janeiro esse jogo já vai estar à venda nas lojas ou no site da PSN Plus na pré-venda se gostou de um like e se inscreva para tá recebendo para tá assistindo nossos vídeos tá recebendo nossas vídeos super ricas se você quiser agradecemos muito grande abraço tchau